A Biblioteca Pública de Santa Catarina atualmente é formada por títulos de diversas áreas do conhecimento, em suportes variados, além de uma coleção de periódicos e uma de obras raras. A Biblioteca Pública de Santa Catarina completa este ano 165 anos de existência. A Biblioteca Pública de Santa Catarina conta com um rico acervo com mais de 115 mil volumes. Sua missão é manter, conservar e disponibilizar parte da memória cultural do Estado para a população catarinense e promover o hábito da leitura. E quem quiser retirar um livro é simples, basta apresentar um documento de identidade, o CPF e se cadastrar. E para comemorar os seus 165 anos, inicia-se a décima edição da Semana Municipal do Livro Infantil com uma série de atividades gratuitas. Que são exposições, oficinas, teatro, visita guiada, biblioteca por contato, conhecimento. Confira a programação da Semana Municipal do Livro Infantil. Dia 15 de abril, das 2 às 4 horas da tarde, oficina de biblioterapia com o bibliotecário Evandro Jair Duarte e a biblioterapeuta Carla Souza, local auditório da biblioteca. Dia 15 a 17 de abril, o projeto Troca-Troca de Livros e Gibis. Para participar, leve até 5 livros infantos juvenis e troque pelo mesmo número. O local é o setor Infanto Juvenil no térreo da biblioteca. Ainda dia 15 a 17 de abril, existe o projeto Geladeira Literária, é Floripa Letrada. Para participar, basta ir até a entrada da biblioteca e retirar os livros de seu interesse na geladeira. Dias 16 e 17 de abril, período matutino, visitas guiadas do projeto Conheça Mais a Biblioteca Pública de Santa Catarina. Limite de 30 participantes. Maiores informações pelos telefones 48-3665-6420 ou 3665-6423. Esse incentivo à leitura faz com que a criança lê mais, descobre novas coisas. Será uma criança que terá facilidade no aprendizado.